Olá, pela TV Tribuna SBT começa agora o único programa capixaba completo sobre o universo imobiliário. É um enorme prazer entrar na sua casa e levar a você as melhores tendências em arquitetura, decoração, dicas para você viver bem dentro da sua casa e, claro, as melhores ofertas imobiliárias, não é verdade? E no programa de hoje você vai aprender, vai ver tudo sobre mesa de jantar, gente. Modelos, cores, tendências para você escolher a sua para reunir a família no fim de ano. Lojas e restaurantes que utilizam a estrutura de uma casa, uma grande alternativa para quem procura espaço e quer dar charme e aconchego a um empreendimento comercial. E hoje é dia do quadro Dicas Legais com o advogado Dr. Tiago Batista. Ele vai tirar dúvidas sobre compra, venda e o principal de tudo, o registro de imóveis. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora comigo, Roberta Salgueiro. Então você já sabe, né? Sinta-se em casa e fique à vontade. Está no ar o programa Imóveis em Foco. Entrar numa loja, num restaurante e se sentir completamente feliz. Tem coisa mais agradável e aconchegante que isso, montar a estrutura de um comércio dentro de uma casa pode ser uma grande alternativa para quem busca espaços mais amplos. Uma varanda que virou vitrine. Um quarto que se transformou numa cozinha. E até uma garagem que foi aproveitada como área de um restaurante. Embora não seja nenhuma novidade aproveitar a estrutura de uma casa para montar um empreendimento comercial, há casos em que essa ideia é considerada bem ousada. É comum ver clínicas, lojas, restaurantes utilizando desse tipo de imóvel para transformar em espaço comercial. E a grande diferença está no aconchego e até mesmo no glamour. É o caso desta loja na Praia da Costa, em Vila Velha. A Nene, ela é empresária do ramo de moda há 31 anos e ela foi a pioneira a trazer o conceito de uma loja para a estrutura de uma casa, não é isso, Nene? Foi, foi um desejo de coração quando eu estava no Shopping da Terra, estava achando o espaço já pequeno e quando a Marilsa colocou a plaquinha dela, Aluga-se, eu já tomei a iniciativa e vim para cá. Estou há 11 anos aqui. Mas você foi a pioneira a trazer o conceito de uma loja para dentro de uma casa. Como é que foi isso há 11 anos? Foi um risco, né, que as pessoas, as primeiras pessoas que eu convidei para dividirem o risco comigo ou ousarem comigo, a princípio não acreditavam na ideia. Agora, a Nene, ela foi tão ousada, gente, que ela enfrentou várias situações para vir para cá. Não é verdade que tinha até moradores aqui de rua que necessitam esse espaço? Sim, a gente tinha um inconveniente porque era uma casa que ia ser demolida. Então, nós tínhamos hóspedes, moradores de rua, cupins, baratas, ratos. E hoje quem passa aqui nem diz, nem acredita, né? É. A gente transformou banheiro em cozinha, cozinha em banheiro. E o que você alterou da estrutura da casa? O que mantém até hoje e o que foi alterado? Aqui em cima eu demolí as paredes que faziam divisões com os quartos. A biblioteca e a sala de estar viraram um ambiente quase que único. Mudamos a entrada, né? Ainda conservamos alguma coisa de tábua corrida onde eram os quartos, né? Para a mudança não ser muito radical. E a varanda virou uma belíssima vitrine também, né? Virou uma belíssima vitrine, né? Seguindo o mesmo conceito, esta empresária e este chefe de cozinha buscaram uma casa bem tradicional na Praia do Canto para abrirem seu restaurante. Quando a gente pensou em montar um restaurante voltado para a alta gastronomia, a gente não pensou em outra forma, em outro espaço, a não ser uma casa, né? Primeiro porque a gente precisava de um lugar muito espaçoso, né? Para equipar um restaurante a gente precisa de um lugar muito espaço. E com essa proposta de alta gastronomia, todos os restaurantes que têm esse objetivo ou estão instalados em grandes casarões ou em grandes espaços. Isso que a Marli falou é uma pura verdade. O Pablito, ele é equatoriano, ele é o chefe de cozinha daqui do restaurante. E você também já trabalhou em outros restaurantes do mundo e pôde presenciar essa questão da estrutura de uma casa, né? Sim, sem dúvida. Bom, te vou falar dos três melhores restaurantes do mundo atualmente. Por exemplo, o Bulli. É uma fazenda gigante em um ponto perdido da costa de Barcelona, que é uma casa antiga. O Noma, que agora, depois de que fechou o Bulli, é o melhor restaurante do mundo também. É uma casa antiga de pescadores que se foi reformada para fazer agora um grande restaurante. E temos também a Mugaritz, que também está em Espanha, de Andoni, que é uma fazenda gigante no fim de uma montanha, né? Em termos de custo-benefício, montar a estrutura dela numa casa, em termos de custo-benefício, vale a pena? Para o nosso formato de restaurante, sim, porque a gente precisa de muito espaço. Aqui, por exemplo, era o quê, Marli? Era como se fosse a sala da casa, né? E agora nós estamos na melhor parte aqui da casa, ou melhor, do restaurante, né? A cozinha. Aqui era o quê, Pablito? Aqui era um quarto, era um quarto grande da parte da primeira planta da cozinha. Mas, como vocês devem saber, fazer uma cozinha industrial em uma casa antiga é uma das obras mais importantes. Então, nós elegimos uma zona amplia, onde poder fazer o que vocês veem agora, uma cozinha de um restaurante. Aqui, por exemplo, era uma garagem. A gente pegou esse espaço, transformou em um dos ambientes do restaurante, mas sem modificar tanto essa característica. Tanto que a gente deixou o espaço mais rebaixado, e apenas reformamos, né? Piso, e fizemos toda a reforma necessária para transformar em um ambiente de restaurante. O que pode-se dizer que vocês mantiveram como característica original da casa? A fachada toda a gente manteve. A estrutura física da casa a gente adaptou, mas a gente não modificou. Então, assim, a gente tem as colunas originais da casa, as portas todas são originais da casa, a gente reformou. O piso de madeira do segundo andar, que é lindíssimo, a gente recuperou. Para a gente não perder essa característica que é super charmosa e que dá um ar especial, né? Não importa se é loja, restaurante, clínica, o fato é que essa proposta deixa qualquer pessoa se sentindo literalmente em casa. É agradável ter o aconchego de uma casa numa loja, porque isso aqui é a minha casa. E você, gostou dessa opção de montar o seu negócio dentro de uma casa bem estilosa? Então, preste bem atenção no recado que eu vou dar para você agora. Na Imobiliária Francisco Rocha, você encontra todos os tipos de imóveis para alugar, vender, de casas a apartamentos. Olha só. E eu estou aqui junto com Francisco Rocha, no Parque das Castanheiras, um bairro totalmente residencial e muito gostoso. E Francisco vai falar para a gente de um belíssimo empreendimento que a construtora Santos Neves acaba de lançar. Entregar já quase, né Francisco? Vai entregar. Exatamente. Esse empreendimento, a Santos Neves Planejamento, ela está prometendo entregar para o Natal, para que os compradores já possam passar o seu Natal e o Réveillon nesse maravilhoso empreendimento que fica localizado aqui no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, a duas quadras da praia. É um empreendimento espetacular, que eu tenho certeza que aquelas famílias que aqui vierem morar, com certeza serão a família mais felizes. Agora nós estamos indo para um outro local, onde a construtora Santos Neves está lançando, é um pré-lançamento do residencial Castelo de Whindersson. E aqui na Praia da Costa, na região de Beverly Hills, você encontra um apartamento para todo tipo de família. A família maior e a família que também está começando agora menor, né Francisco? É por aí. Roberta, nós estamos fazendo um pré-lançamento do Castelo de Whindersson. Esse empreendimento, ele tem duas características, tem apartamento de sala dois quartos com suíte e sala três quartos com suíte. O apartamento de sala dois quartos com suíte, o preço dele é 171 mil reais. Não existe nada igual na Grande Vitória com esse valor em local tão privilegiado como esse aqui da Praia da Costa. E o sala três quartos por 228 mil reais. Isso é inacreditável. Aquelas famílias que desejam fazer um excelente negócio, procure a Francisco Rocha Imóveis, que eu tenho certeza que você não sairá de lá sem o seu apartamento. E para mobiliar a sua casa, a Ballarina Interiores preparou uma mega promoção para você passar o ano novo com a Casa Nova. Olha só! Natal e Ano Novo chegando, e essa é a hora de você dar uma repaginada na sua casa. E só aqui na Ballarina Interiores você encontra verdadeiras oportunidades. Móveis com até 50% de desconto à vista. Eu disse 50%, gente! E esse desconto é real. Ou se preferir, você compra em até 12 vezes com o primeiro pagamento para março de 2012. Além de todas essas facilidades, a Ballarina Interiores está participando do Giga Móveis, uma super promoção nas principais lojas da cidade. Aproveite todas essas oportunidades para passar o ano novo com a Casa Nova. A seguir, tire suas dúvidas imobiliárias com o advogado, o doutor Tiago Batista. O assunto de hoje é compra e registro de imóveis. E ainda hoje, as tendências em mesa de jantar. Você vai conhecer lindos modelos eleitos pela arquiteta Najla Elawa. Imóveis em Foco Imóveis em Foco, de volta do intervalo comercial aqui pela TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. E agora chegou o momento do quadro Dicas Legais. Com ele, o doutor advogado Tiago Batista. E o assunto de hoje, gente, é a compra e o registro do imóvel. O quadro Dicas Legais de hoje nós vamos tirar a dúvida de um telespectador que mandou um e-mail para o programa Imóveis em Foco. É o William. Tudo bem, William? Tudo bom. Agora ele vai falar pra gente qual é a dúvida dele. Conta pra gente. Bom, eu realizei a compra de um imóvel e através de somente procuração e quando eu fui registrá-lo no registro no cartório de registro de imóveis eu vi que tinha uma restrição. Eu gostaria de saber qual que é o procedimento o que eu devo fazer na hora de comprar um imóvel. Então, quando você efetuou a compra desse imóvel foi apenas por procuração, é isso? Isso. Só por procuração. Eu gostaria de saber qual é o problema qual é o procedimento na hora de comprar um imóvel. Bom, então isso quem vai ajudar a gente a dar todas as orientações é o advogado, o doutor Tiago Batista. Bom, quando a pessoa vai comprar um imóvel ela tem que tomar alguns cuidados para que ela não tenha uma surpresa desagradável. Por exemplo, se a pessoa tem algum processo que envolva este imóvel o qual pode estar sendo cobrada uma dívida do antigo proprietário e possivelmente vai ter uma restrição no cartório de registro de imóveis. Além dessa situação é muito comum acontecer de ter dívida de condomínio dívida de tributos e a pessoa é surpreendida com isso daí depois na hora de registrar esse imóvel quando vem uma cobrança o que pode levar a pessoa a ter a perda desse bem. No caso, então, ele não é o proprietário legítimo do imóvel? Não, porque de acordo com a legislação para ser proprietário do imóvel e isso ter efeito para terceiros você tem que ter o seu nome vinculado na matrícula daquele imóvel ou seja, você tem que escriturar aquele bem no nome da pessoa que está adquirindo. O simples fato de você ter uma procuração, como no caso do participante ou de um contrato de cumpra e venda promessa de cumpra e venda não garante o direito de propriedade daquele imóvel é um direito apenas pessoal. Por conta disso, ele pode até vir a perder o imóvel por algum motivo? Pode, ele pode vir a perder porque se o imóvel tiver sido penhorado no nome do antigo proprietário aquele imóvel vai ser levado para uma praça pública e vai ser arrematado e ele vai ter que entrar com ação de indenização contra o antigo proprietário ou tentar alegar uma defesa por compra de boa-fé. No caso, então, do William o que deve, o que resta ser feito? Bom, no momento ele vai ter que entrar com uma defesa que seria para poder alegar que a compra foi feita de boa-fé e, se for o caso entrar com a indenização futuramente observando, claro, o prazo de prescrição desse direito contra a pessoa que vendeu esse bem para ele pelas perdas que ele teve. E agora nós vamos direto para o bairro Interlagos em Vila Velha uma região que já é caracterizada por belíssimas cadas e que vai ficar mais bonita ainda com a chegada do condomínio residencial de alto padrão Jardins Veneza. Viver de frente para o mar cercado pelo verde da natureza isso você só encontra em um lugar Jardins Veneza o empreendimento da FGR Urbanismo aqui em Interlagos e o Fabrício já vai falar para a gente que as vendas estão a todo vapor não é isso Fabrício? É isso aí nós já estamos quase atingindo a meta o que nós temos de preço promocional já está sendo bem aproveitado esse fim de semana quem quer aproveitar a oportunidade pode vir que a gente vai bater essa meta no fim de semana Até porque acontece o show de imóveis Bate Coração Lopes Isso é uma grande oportunidade para as pessoas irem lá e fecharem seus negócios Exatamente uma ótima estrutura montada em Vitória a gente vai estar nesse fim de semana com a estrutura toda com todo mundo lá para receber as pessoas o cliente vai ser bem recebido todo o material está lá então a gente convida todo mundo para o show de imóveis Bate Coração Lopes na Praça do Papo estacionamento gratuito entrada gratuita e está acontecendo Agora muito mais que isso gente vale a pena vir ver conhecer pessoalmente o que é essa estrutura conta para a gente um pouquinho da estrutura Fabrício Olha a estrutura que a gente tem hoje presente ele tem o stand montado no local a gente tem uma maquete de 16 metros quadrados que tem toda a informação da área a gente consegue entender cada lote consegue entender as áreas comuns e principalmente o conceito do condomínio que é a diferença entre morar e viver isso é o Jardins Veneza Olha e depois mais pra frente eu quero fazer um tour aqui por toda a área quero conhecer cada pedacinho o pessoal que está em casa vai acompanhar comigo também não vai? Claro, claro tem muitas coisas bacanas para serem mostradas várias imagens a gente vai fazer esse trabalho Até semana que vem então Até semana que vem Faltam aproximadamente duas semanas para o Natal e ainda dá tempo de você criar aquele clima mágico dentro da sua casa ou até mesmo no seu trabalho e na loja central de aviamentos você encontra todos os produtos natalinos e o melhor de tudo com um precinho bem pequeno olha só O Natal é uma das épocas mais bonitas e alegres do ano uma casa toda decorada com árvore papai noel guirlanda já começa a criar um clima pra lá de especial de fim de ano E só aqui na loja central de aviamentos você encontra a maior variedade de produtos natalinos com o menor preço do estado Árvore de Natal a partir de R$ 2,50 pisca-pisca a partir de R$ 4,59 e pacote com 12 bolas a partir de R$ 2,50 E pra você lojista que compra para revender a central de aviamentos tem preços e prazos especiais em todos os produtos Venha para a central de aviamentos uma loja bem localizada na Avenida Vitória com fácil acesso caixa rápido e estacionamento próprio Compre também pela internet www.centraldeaviamentos.com.br o seu portal de produtos natalinos e artesanato em geral A seguir como escolher a mesa de jantar perfeita para sua casa saiba quais são as tendências com a arquiteta Najla Elauer Imóveis em Foco volta já Estamos de volta do intervalo comercial e agora nós vamos falar sobre beleza na sala de jantar que fica por conta do jogo de mesa com cadeiras mas com o modelo está mais em alta o que deve ser levado em consideração na escolha da mesa ideal tudo isso você vai ver agora Nessa época de fim de ano é comum que a família se reúna em volta da mesa para celebrar o natal e o ano novo por isso para ajudar você a escolher a mesa ideal para esta ocasião nós convidamos hoje a arquiteta Najla Elauer que vai dar pra gente uma aula sobre mesas né Najla é isso aí Roberta a mesa de jantar ela simboliza dentro de um projeto assim um elemento de união familiar de união entre amigos e também um brinde à vida então assim em salas menos largas a gente costuma trabalhar um formato mais retangular já em salas mais largas a gente já trabalha um formato redondo que tem mais poderio na hora de conversação e também os formatos mais quadrados vamos começar já falando sobre essa daqui que ela tem algo que chama muita atenção que é o tampo dela espelhado é o tampo espelhado tem a vantagem de refletir toda a imagem ao redor da mesa também ela reflete a luz e o brilho que ela dá até reproduzindo a imagem do alimento bom, o espelho é um dos materiais vamos mostrar agora a diversidade que tem Najla vamos lá Najla, aqui nessa proposta mais uma mesa retangular né? é isso aí inclusive o tipo de formato mais utilizado aqui nesse caso a mesma lâmina da mesa foi usada também para as cadeiras e você pode ver que aqui o tampo em vidro mais escuro não impede usar um tecido mais claro para as cadeiras uma coisa que eu observei é que o pé dessa mesa é diferente é uma base em inox toda vazada e recuada proporcionando até mais conforto para quem está sentado e também tem esse mesmo detalhe em inox na lateral do tampo que traz todo o charme para a peça essa mesa aqui também é retangular mas ela tem uma outra proposta né Najla? essa tem uma característica mais retrô com a base mais rebuscada né? então traz esse efeito mais antigo apesar de que ela está laqueada fazendo uma composição com vidro então traz toda essa contraposição que deixa ela super luxuosa aqui especificamente falando a gente fez a composição com as cadeiras sendo as de cabeceira com o braço todos os tecidos aqui eles são impermeabilizados para quando tiver qualquer queda de bebida não penetrar no tecido então todos esses cuidados foram feitos aqui Najla essa aqui é a famosa mesa redonda né? é a mesa redonda ela abrange melhor uma conversação das pessoas que estão sentadas aqui nesse caso a gente até posicionou as cadeiras em contraposição de cores fazendo essa cruzada de cor que ficou bem interessante e aqui se quiser adaptar até mais lugares é só trabalhar um tampo de vidro por cima com um diâmetro maior Música Nájula nessa mesa quadrada uma coisa que chama muita atenção que é esse pé essa base de fibra é uma base em fibra que traz toda a parte decorativa da mesa então por isso foi trabalhado um tampo em vidro incolor para ela ficar bem aparente e em contraposição a gente criou essa situação de duas cadeiras de lados opostos estofadas e as outras duas em lados opostos também todas na madeira uma mesma peça foi trabalhado o redondo e o quadrado e para encerrar agora uma mesa estilo mais retrô né Nájula que tem todo o charme também é diferente de tudo que a gente mostrou até agora essa daqui que apresenta um estilo mais retrô tanto pelo material utilizado também pela base que é mais trabalhada toda feita em encaixe e também pelas cadeiras tanto as de cabeceira que tem o braço que são vazadas mas também pela sinuosidade das cadeiras laterais Nájula depois de todas essas mesas que você apresentou hoje aqui pra gente no programa Imóveis em Foco falta só o jantar e já que você está sentada na cadeira de cabeceira tem que pagar a conta viu justíssimo mas desde que seja um altar libanês certo então a gente tem que combinar viu agradeço muito a participação aqui no programa e volte sempre pra contar pra gente mais novidades de decoração viu conte comigo sempre obrigada cada mesa de jantar e assim fica até difícil escolher uma só pra levar pra casa não é verdade? falando em casa o Alphaville Jacuí tem um novo conceito para quem quer morar em casa e com segurança e o principal de tudo né gente qualidade de vida veja o que a Alphaville proporciona a milhares de famílias do Brasil que escolherem o estilo Alphaville de viver o Alphaville Jacuí está pronto esperando por você clube exclusivo com lazer completo pronto pra curtir infraestrutura completa com portaria pavimentação de piso intertravado e mais futura área de conveniência exclusiva é muito mais qualidade de vida com toda segurança procure uma de nossas imobiliárias credenciadas e venha participar do estilo Alphaville de viver lotes comerciais a partir de 450 metros quadrados e lotes residenciais a partir de 460 metros quadrados corretores de plantão rodovia do contorno sem número BR-101 quilômetro 275 Serra Bom gente chegamos ao final de mais um programa Imóveis em Foco mas você sabe que ele continua na internet é só entrar no site redetribuna.com.br lá você tem acesso a todas as matérias e antes de encerrar o programa eu quero agradecer imensamente a sua participação todos os e-mails que a gente recebe para tirar dúvidas com o Dr. Marco Santos no quadro Dormir Bem e também com o advogado Tiago Batista que ele é nosso consultor ele tira todas as nossas dúvidas em relação a transações imobiliárias muito obrigada a sua participação pois a nossa liderança é graças a sua audiência eu Roberta Salgueira te espero na próxima semana com muito mais novidades para você e para a sua casa até mais e para a sua casa perdão